Freganismo Freganismo O freganismo é um estilo de vida alternativo baseado no break-off ao consumo Assim, os fregans buscam construir autonomia vasculhando em vez de comprar fazendo voluntariado em vez de trabalhar fazendo roupa em vez de alugar e coletando comida em vez de adquirila E agora estamos aqui em frente ao Seasa Esse sim é um freganismo Só que a gente ainda não achou Estamos procurando Aqui é o Seasa Então galera, ali é um monte de fruta boa que está sendo jogado Ou não é boa? Pode ser boa sim, tem uma turma pegando Fica mais Espera A gente tem que ver se se presta ou se não presta Mas tem uns caras pegando lá Tem? Tem Ou estão jogando? Não, está separando E aí, vamos lá? Espera aí Vamos ver se eles estão levando Seleciona Vamos escolher É só escolher bem Está bonito Está inteirinho Está inteirinho Está inteirinho Na moral Está até com proteção Bom Você vai levar para sua mãe também? Pegar, pode pegar Vou levar para casa Então eu vou levar Você vai comer quantos? Você vai pegar quantos aqui? Pega três Agora o Guilherme vai pegar outra fruta aqui Melão, olha galera Está bonzinho Está bonzinho Está bonzinho Está tudo bonzinho Aí sim A gente está catando aqui Porque a gente está com o caminhão ali Mas a gente vem comprar coisa também Entendi Mas a gente compra isso aqui Essas que estão boas Tudo boa Vê só A gente está pegando Cheguei em casa É só lavar É só lavar Não tem nada a ver Pega aí Acabou de jogar Ó Vocês estão vendo que o lugar está muito sujo Muito sujo e nojento Mas a gente vai ter que fazer o que com essas frutas aí? Lavar Muito Porque elas têm casca É Então Vai dar certo No final das contas Mas está bem Está quase cheio já, né? Está bastante aqui Vou levar mais essa Pega mais uma aí e já está bom Ae Aí sim, hein, mano Olha Está boa todas Está tudo boa E como vocês... Dá para viver na rua assim? Dá para viver Vocês podem ver Inclusive tem muito restaurante Ou essas feirinhas aí Que a gente compra na Vila Quitanda Que vem aqui e faz isso E de boa Isso daí Então se inscreve no canal Não esquece de dar o joinha Até o próximo vídeo de... Obrigado Obrigado Tchau 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 Tchau